Olá família abençoada do meu canal do youtuber eu estarei passando a oração forte por você estar aflito atrás do seu grande amor tenha paciência se acalme quando você fizer sendo para homem ou mulher tenha muita fé para que seja realizado o seu pedido para ajudar o canal você pode se tornar membro no primeiro nível da doação se conseguir é claro deixe seu like e compartilhe ative o sininho para que assim as orações cheguem até você em primeira mão assim nós formaremos uma grande corrente forte de oração e vamos vibrar cada vez mais forte e seu pedido será mais forte e assim se realizará com mais poder acender uma vela branca num prato embaixo do pé da vela o nome do seu amor em forma de cruz vamos a oração salve minhas almas cativeiras aonde que vivem na completa solidão dentro do campo santo aonde a resto jogados onde muito raro acende uma vela e sempre a ficar a espera de uma vela e oração mas hoje eu diga seu nome venho venho te invocar a sua força e seu poder para que possa atender o meu pedido que é urgente é preciso muito que venha o mais depressa possível eu necessito que me atenda hoje que a minha imagem se reflita em você por vinte e quatro horas que nesse momento cruze em sua cabeça em sua vida em seu destino almas por onde andarás almas por onde andarás eu te ofereço luz dessas velas para iluminar os seus caminhos por onde você nome da pessoa amada nas forças do tempo da lua do campo santo nas madrugadas e sua magia eu venho te fazer um pedido fazer o seu pedido como vós são espíritos como vós são espíritos podem andar por qualquer lugar eu te peço vá até o meu amor nome da pessoa amada e convença e convença para me pedir em casamento assim se fortaleça os nossos laços de amor e concretize a nossa benção e amare com seus poderes e sua magia que derrame em sua alma nome da pessoa amada e minhas almas cativeiras amare na sua magia e que nessa hora seja uma amarração totalmente definitiva vós sempre atender os seus filhos vós sabe perante vós eu sou totalmente pequenino e indefeso por não conhecer as magias e as forças ocultas mas prometo me dedicar ao máximo para que minha fé seja cada vez mais forte para que eu tendo um pensamento positivo eu possa nesse momento realizar o meu pedido assim minhas almas cativeiras vão no silêncio da madrugada aonde o meu pensamento mandar a sua força é poder e sua magia me traz a sua benção magia da noite magia da noite das velas encantadas siga meu pensamento e me traga a minha resposta de tanto eu procuro almas almas cativeiras trace o seu poder em sonho andar e acoprar quem de mim quer fugir assim eu prometo sempre lembrar de ti em tudo que eu fazer em relação ao meu amor nome da pessoa amada irá com certeza ficar louco de amor e desesperado e quando deitar em sua cama o sono desapareça e venha uma voz em sua mente porque saístes da casa do seu amor faça sentir o mesmo gosto do desprezo que ele nome da pessoa amada fez para mim e os momentos que você fez passar de tristeza e dor e sofrimento e quantas lágrimas eu deixei derramar por sua causa e as noites em claro que você me fez passar e os dias que fazia greve de fome minhas almas cativeiras eu tenho fé que serei atendida ou atendido o tempo eu entreguei o que fiz de amarração e sei que me dará uma resposta seja agora magia das noites encante meu amor e seja agora assim se faça minhas almas cativeiras eu só quero que tudo que ele me fez passar seja voltado imediatamente eu te peço me cruze o meu braço para poder ter energia para que imediatamente se realize o meu pedido assim seja feito nas magias do campo santo almas almas venha e me atenda nas forças do campo santo eu te peço para que seja todo o meu nome da pessoa amada eu te peço almas que nenhuma mulher ou homem toque em seu corpo com os poderes dos portais que se abram para mim e puxe sua alma e quando seu espírito voltar ao seu corpo esteja mais leve e seu pensamento seja de amor por mim diga seu nome e me traga meu anjo e quando seu olhar me ver a magia esteja realizada nesse momento me dê um sinal seja qualquer coisa mas eu te peço que consiga perceber o sinal a minha fé é forte acredita e vem meu amado nas minhas abençoadas mãos amarre amarre com os nomes das suas forças assim se faça e assim se realize tudo a de acontecer do jeito que eu desejo e quero que assim seja amém 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 Legenda Adriana Zanotto